E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vou apresentar para vocês uma das festas mais tradicionais aqui da cidade de Gramado, que é a Festa da Colônia. Vou dar dicas sobre esse evento incrível que acontece aqui em Gramado e também as atividades que estão acontecendo agora nessa época do ano. A festa começa no dia 25 de abril e vai até o dia 12 de maio de 2024. Então bora lá conhecer essa festa incrível aqui em Gramado. A Festa da Colônia em Gramado é um evento tradicional que celebra a rica herança dos colonizadores da região. Com raízes profundas na cultura e nas tradições locais, esta festa é uma oportunidade para experimentar o modo de vida dos colonos, desfrutar de comidas típicas e conhecer uma série de atividades que remete ao passado rural. Nesta época, a cidade fica toda decorada, com espantalhos, espigas de milho e diversos adereços que remetem à Festa da Colônia. Durante a festa, os visitantes podem participar de apresentações artísticas, feiras de produtos coloniais e desfiles, como desfiles e carretas na Avenida Borges de Medeiros, que é um dos pontos altos da Festa da Colônia em Gramado. Este evento celebra a tradição dos colonos e sua ligação com a agricultura e a vida no campo. As carretas, antigas carroças de madeiras puxadas por bois ou cavalos, são decoradas com temas tradicionais e conduzidas por famílias, vestindo roupas típicas. Neste ano, este desfile acontecerá nos dias 4 e 11 de maio, às 15 horas, na Avenida Borges de Medeiros. Outra atração é a Festa dos Espantagens, que acontece também no centro da cidade, além de diversos shows e atividades que acontecem no Centro de Eventos do Expo Gramado. Na verdade, no Expo Gramado é onde fica concentrada a maioria das atividades, como feiras de produtos coloniais locais, os fornos e os shows. Os fornos, por exemplo, na Festa da Colônia em Gramado, são uma atração que atrai muitos visitantes interessados em experimentar a culinária tradicional da região. Uma variedade de pães e cucas. E um destaque especial é o famoso pão de linguiça, que combina a massa do pão tradicional com pedaços de linguiça, resultando em um sabor único e marcante. Bom, pessoal, então, a concentração aqui da Festa da Colônia acontece aqui no Expo Gramado. À noite tem diversas apresentações artísticas aqui neste palco. E a gente vai também dar uma conferida aqui na feirinha que tem aqui, com vários produtos artesanais típicos aqui da cidade. E a Feira Colonial na Festa da Colônia em Gramado é um espaço onde os visitantes podem explorar uma ampla variedade de alimentos típicos, destacando a rica tradição agrícola e artesanal da região. Todas essas informações e a programação desses eventos eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Bom, se você vem aqui para a Festa da Colônia, você tem que fazer uma parada obrigatória aqui e experimentar o Café Colonial da Família Wolf. É incrível esse Café Colonial, é um dos tradicionais aqui de Gramado e vale muito a pena. O Café Colonial oferecido pela Família Wolf aqui na Festa da Colônia no Expo Gramado é uma experiência deliciosa. Ao visitar o Café Colonial, você encontrará uma seleção variada de produtos, desde pães e bolos tradicionais, tortas recheadas e sobremesas artesanais. Os visitantes podem disputar de itens como cuca, uma iguaria típica aqui do sul do Brasil, além de salgadinhos e outros quitutes caseiros. A Confeitaria da Ivanete é o lugar perfeito para quem busca desejar apreciar um café colonial autêntico e um ambiente acolhedor. A Confeitaria da Ivanete é muito conhecida por produzir uma grande variedade de bolos e tortas que conquistam tanto moradores e agora os turistas. E o local fixo dessa confeitaria fica localizado na Avenida do Trabalhador, número 650, no bairro da Várzea Grande, aqui em Gramado. Eles são uma referência para quem busca saborear doces e produtos tradicionais da região. Eu, particularmente, vou todos os dias. E o valor aqui do Café Colonial, você paga R$ 60,00 por pessoa para comer à vontade e beber também à vontade. E o Café Colonial está localizado bem aqui ao lado dos fornos, aqui na festa do Lisbo Gramado. Então é só você entrar aqui e solicitar o seu Café Colonial. Bom, pessoal, e todos os produtos que vão acabando aqui na mesa, eles vão repondo. Falando em reposição, aqui, ó. Repondo aqui os salgadinhos. E aí, o Lucas? O Lucas. Oi, Aninho. Dá uma boa aí, pessoal, pessoal. É isso aí, Lucas. Obrigado, despedida. Não quer mais, Lucas? Não quer mais. Mas... Não, pelo enquanto, não. Tchau. Café não quero mais. Café? Valeu. Obrigado pela festa. Já, tá? Sim. É, foda ser bonito. Fazer o que, Lucas. Fazer o que, Lucas? Já... Comemos um monte aqui e já não estamos dando conta de comer o resto. Falta um monte, né? E pra você que tá vendo esse vídeo aí, não se esqueça de se inscrever aí no canal, ativar as notificações pra cada vez que nós postarmos vídeos aí, pra você ver. E aparecer sempre como primeira opção. Não se esqueça também de deixar o like. Isso nos ajuda muito a ver que você está gostando do nosso conteúdo. Bom, pessoal. Provadíssimo. Gostei bastante desse café colonial. Recomendo. Música Bom, pessoal. Agora nós estamos na 12ª feira, feita em Gramado, que é uma feira que tem exposições de produtos aqui artesanais, pessoal aqui de Gramado, que produz. A feira de artesanato na festa da colônia em Gramado, realizada aqui no Expo Gramado, é um verdadeiro paraíso para quem aprecia peças feitas à mão e itens únicos. Com uma grande variedade de produtos, a feira é um excelente local para descobrir o talento dos artesãos locais e a riqueza da tradição artesanal da região. Com tantos itens incríveis para explorar, a feira de artesanato é uma ótima maneira de encerrar a visita à festa da colônia. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de nossas dicas e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti